Luana Trindade, traz aí a manhã de hoje do Mengão aqui na tela da Band, a nossa moça bonita. Vamos lá Luana. Fala Edilson, muito boa tarde pra você, pra todo mundo aí do estúdio, pra quem tá acompanhando os donos da bola. O atacante Pedro Rocha foi apresentado lá no Ninho do Urubu e tá definido, viu? Ele vai usar o número 32. Pedro Rocha se emocionou bastante nessa apresentação e tá ansioso pra entrar no Maracanã com a camisa rubro-negra. A expectativa é muito grande, tô sonhando com esse momento, de chegar e entrar no Maracanã agora vestindo a camisa do Flamengo. Acho que vai ser uma pessoa muito grande pra mim e tô contando as horas pra que esse momento chegue. Falar do meu pai é... Desculpa. Se hoje eu tô aqui, muito é por ele. Ele que ensinou o que é futebol. Me acompanha, me acompanha, me acompanha até hoje. Hoje eu tô vestindo a camisa do Flamengo. Eu sei que é um sonho pra ele. Porque ele tentou também. Infelizmente, as coisas da vida não deu. Mas eu sei que... O meu sonho é o sonho dele. E eu tô aqui por ele e por toda a minha família. Por minha mãe, minha filha, minha esposa. Por todo mundo. Marcos Braz e Bruno Spindel também falaram com os jornalistas. O vice de futebol disse que as conversas por Gabigol avançaram bastante. E comentou também a respeito de outras negociações. Vamos ver. O Gabigol... Nós tivemos uma reunião muito boa ontem. Avançamos. Eu acredito que até a próxima semana teremos o final. Espero que seja um final feliz. O Pedro ainda continua no início das negociações. Muito no início. A gente conta com a boa vontade do atleta. de uma retomada na carreira aqui no Brasil. Estamos aguardando. Eu acho que é prudente esperar a manifestação também do seu clube hoje. Hoje em dia. Eu acho que em respeito ao clube, a gente precisa aguardar como é que vai ser as negociações entre os atletas. entre o atleta e o clube. Até porque ele foi para esse clube há muito pouco tempo. Tiago Maia é um jogador que interessa a gente. A gente já conversou com o clube. Já manifestamos o interesse. Mas ainda precisa de alguns dados, algumas situações para ver se teremos êxito nessa contratação. Em relação a Jorge Jesus, o Marcos Braz disse que a renovação de contrato com o treinador é prioridade. O Flamengo já vem trabalhando na renovação do Jorge. A gente tinha uma possibilidade de ir a Portugal. Não foi possível. A gente precisava estar em outras posições aqui. É evidente que a situação do Jorge sempre é prioridade. mas a gente não conseguiria ir a Portugal resolver isso aí de maneira rápida. E como a gente sabia que o Jorge iria diminuir um pouco as férias dele, estava a prioridade e iria vir no dia 26 e parece que agora estaria vindo de 19, 20, a gente a gente entendeu que a gente poderia fazer essa conversa aqui. Por enquanto é isso, Edilson. Já, já, eu volto aqui nos Donos da Bola para trazer mais informações do Flamengo. É contigo aí no estúdio. Legal. Entrevista coletiva só com notícias boas, não é isso? Olha bem, eu ouvi atentamente o Marcos Braz. Primeiro que ele é um brilhante dirigente. Isso é indiscutível. E vencedor, né? É. Vencedor. O Marcos é um brilhante dirigente. Agora, nessa coletiva, não sei a opinião dos companheiros aqui, ele está medindo muito as palavras. Isso. Ele não está tão seguro de si. Ele está dizendo, não... Pesando em óculos, como diria os mais antigos. Nós estamos vendo... a massa, tu quebra tudo. Entendeu? O Jorge Jesus, por exemplo, não adiantava ir a Portugal. Ele antecipou um pouquinho, dois dias à volta dele. Eu achei... Eu não sei se foi virtude daquele problema que deu com a direção do clube com o Pelaita, aquela coisa toda, mas eu achei o Marcos Braz... Cauteloso. É, mas muito assim, medindo as palavras para não escorregar. Eu vi assim. Sabe o que mais me estranhou? Ele dizer que o negócio do Renier não tem nada certo. Está no... Ele tem contrato, renovou o contrato com o Flamengo. Ele foi lá fazer exame lá, não foi? Não, ele fez aqui. Fez exame aqui. O pessoal do Real Madrid veio na seleção brasileira, que está na Granja Comari, para fazer exame no jogador. Estava dado com tudo certo, ele disse que não tem nada certo. Então, estamos estudando. E que o caso do Tiago, do Pedro, está embrionário ainda. Está no iniciozinho. Não tem coisa adiantada. Quer dizer, se o Grêmio está na frente, o Grêmio pode chegar na frente. Mas aí, ele trabalha com esse silêncio, com essa cautela que o Ronaldo falou, para tentar dar o bote sem fazer alarde. É aquele... O come quieto, o cara está aqui... É. Eu diria... Se eu não tivesse certeza que ele é brasileira, eu diria que ele é do Oriente. Porque essa é a teoria. Você entra numa loja no Oriente, se você olhar para aquele produto, fica muito caro aquele produto. Então, você olha para um outro, começa a discutir, 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 e diz assim, agora eu quero esse aqui e esse aqui, então. Já desprezou. Fica. Eu acho que... Eu estava comentando aqui, em off, a tranquilidade com que ele tem dado as entrevistas, inclusive aquela entrevista de que do Pelaipe saiu, que ele foi desmoralizado. Ele tem sido... Mas nas rodas... Olha, dirigente, extremamente calmo. Nas bocas viúdas. E no grupo, que eu até me incluo, porque eu sou um amigo pessoal dele também, eu não tenho vergonha, me orgulho até dizer isso aqui publicamente, e isso não mistura em nada o cargo público dele e o meu aqui, ele é apelidado de sangue de gelo, né? Porque ele tem um gelo, um sangue frio, o apelido dele é... É gelo de sangue, é o sangue de gelo, entendeu? O apelido do Marcos Braz é justamente por isso, ele está sempre com o sangue frio... É, mas quando o assunto é outro... Quando é um assunto profissional, pode ser, mas quando o assunto é outro, ele é sangue quente. Já vi ele entrar em discussões muito sérias. É, mas acho que agora está mais experiente. Pelo fato de ser hoje ocupando o carro que está ocupado, precisa ser, né? O homem nasce incendiário e morre bombeiro. É, eu não quero nem dizer mais velho, mas está mais experiente, está mais rodado, Para quem lidou com aquele time de 2009, isso aí, aquele time de 2009, ele deve ter aprendido tudo de futebol naquele time de 2009. E outra coisa, ele está ali pelo amor ao Flamengo, está também, mas é uma pessoa que ninguém assume um cargo desse se não tiver vaidade, né? É, claro. É vaidoso, todos são. Ninguém vai para um cargo público se não tiver vaidade. E ele sabe que o maior orçamento do país, da história do Flamengo, o melhor elenco do Brasil, o Flamengo vai disputar seis competições, pode ganhar quatro, cinco, seis, até as seis esse ano. É isso? Então ele tem tudo para se consagrar também. E o peso é responsabilidade. Aí vai sair escorregando, não, tiraram o Pelaipe, eu vou embora. que não tem campeonato. Ô Pelaipe, valeu. E o peso é responsabilidade. Você acabou de dizer que não tem campeonato, só tem Flamengo. Mas ele deveria ser comunicado hoje. Não, 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 palavras na minha boca eu não disse isso. Eu estou dizendo peso. Pelo elenco que tem, pela história que tem. Mas isso é verdade, você não disse nenhuma mentira não. O peso em cima dele é grande demais, porque só tem Flamengo mesmo. Se o Flamengo for o Flamengo... Não, mas não tem só o Flamengo. Não. A superioridade do Flamengo é uma coisa. Se o Flamengo... Ter só o Flamengo é outra. Agora eu estou falando. O que você falou, eu estou falando agora. O que você falou. Se o Flamengo for o Flamengo, só tem Flamengo no campeonato. Ele atropela todo mundo mesmo. Essa é a verdade. Mas você já mudou de opinião, professor Renan? Não, não mudei de opinião. Agora, no assunto anterior, não pode ser o Flamengo porque o Flamengo não. O futebol é diferente. Nada disso. Eu estou dizendo que o peso que ele tem nas costas é exatamente o que você falou. Ele tem a obrigação de ganhar os jogos. Mas a beleza, e por isso se dá peso nele, é que futebol é futebol. Se o futebol fosse basquete, acabou. Eu barco os bases sempre com esse sangue de rio. Ele está mais expediente. Uma outra coisa da matéria da Luana, essa emoção do Pedro Rocha. Eu acho bacana isso, quando um jogador se emociona com o clube. E aí eu fui pesquisar, mas ele é gaúcho? Esse amor todo pelo Flamengo? Não, ele nasceu em Vila Velha, no Espírito Santo. Por isso, os capixabas têm muito com o Rio de Janeiro. Muito amigo do Laporte. Muita empatia. Agora vou falar...